E aí, voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, o Trem Fantasma já foi, foi no episódio passado, né? Vamos sair daqui agora e seguir o caminho pela caverna aqui e tentar nos encontrar com nossos amigos. Se é que a gente vai chegar em... como é que é o nome do lugar? Vamos chegar em... Arnest? Eu esqueci o nome do lugar. Não tem nada aqui em cima, nada aqui. Cataratas de Beren. Devem ser as Cataratas de Beren. A planície do Veld fica ao sul daqui. É um território selvagem e impiedoso, habitado por todo tipo de criaturas ferozes. Mas se fizermos o caminho de volta, daremos de cara com o Império. Hum, o vilarejo de Moblis encontra-se na costa leste. Se conseguimos atravessar a planície de Veld, chegaremos lá. Já cumpriu meu propósito. Ah lá, o ninja vai embora. Shadow! Obrigado pela ajuda, a gente se vê por aí, espero. Caramba, o ninja vazou. Bom. Pacha Preta, Luba de Mitril. Bracelete Robusto. Ah lá. As coisas que estavam com o ninja saíram. As coisas que estavam equipadas do ninja saíram. Mergulhar na cachoeira? Olha. Vambora. Vamos cortar caminho pela cachoeira. Caramba, mano. Combate. Toma. Vou ficar usando o buchido toda hora. Buchido e... Emporradaria. Ah, eu grindei um nível, galera. Eu grindei um nível pra cada personagem. Acho que foram um ou dois níveis. Pra gente não ficar muito forte. Vamos revidar o dano aqui. Lotus Primária. Toma. Eu errei? Não, não acredito. Eu errei, maluco. Tá de sacanagem. Vai tomar punho furioso até morreu. Cara, a gente tá caindo na cachoeira, mano. E tem peixe vindo lutar com a gente. Não acredito, cara. Aê, conseguimos chegar no solo. Olha lá, maluco boiando. Boiando igual cocô na água, cara. Acorda, maluco. Uma criança. Um jovem que se veste com peles de monstros. Tem um brilho de gentileza e ternura nos olhos. Gal. Quem é você? Ah lá, correu. Tamo na margem do rio. Caramba, caímos do rio mesmo. Pra baixo deve ter alguma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui embaixo antes de subir pras cidades ali. Tem uma cidade de cada lado. Uma embaixo e uma em cima. Acho que não tem nada aqui, não. Tchau. Punho furioso. Presas. Ah, o moleque. Uau. O que esse moleque tá fazendo aqui? Uau, uau, uau. Vocês estranhos? Xoxô de Veldish? Ué? Ok, não tem nada aqui. Caramba, a criança, mano. A criancinha ali. Eu pensei que eu ia matar o moleque se eu batesse nele. Morreu. Ah lá, de novo. Eu acho que eu não vou bater nele mais, não. Vamos fazer um combate de novo. E não vamos bater no garoto. Vai, chama combate. Eu acho que não é pra bater nesse moleque. Eu vou matar os dois bichos, mas não vou bater nele. Ah lá. E aí, moleque? Minter fome? Ah! Minter fome. Medicamento. Eu vou dar uma cereja verde pra ele. Não. Minter fome? Ah, não tenho comida pra dar pra ele. Tá bom, tá bom. Poção não funciona, nem... Tem que ter comida. Vocês desceram as cataratas de Barry? Inacreditável. A água nunca esteve tão forte como esse ano. Ninguém tem conseguido chegar até aqui. Tá, eu vou precisar arrumar comida pro garotinho, cara. O garotinho... Parece ser gente fina. Vamos lá. Vamos descansar e arrumar comida pro garoto. Eu não tenho nem o item que é comida, né? Deixa eu ver aqui. Me parece que nem o item meu é comida. Medicamento não é comida. É verdade que tá havendo uma guerra. Eu recebi uma carta que dizia isso. Já estiveram na casa lá na planície ao norte? O velho que mora lá é biruta. Ah, já tive. Dizem que ele abandonou o próprio filho achando que a criança era um monstro. Caramba. Essa região é conhecida como Veldit. Aparecem monstros de todas as partes do mundo aqui. Então é bem perigoso no lado de fora. Nunca se sabe o que vamos encontrar. É, eu encontrei uma criança com fome. Os monstros foram de boa. Difícil foi a criança com fome. Faca de mitril. Espada. Garra. Nossa, mas já, mano? A gente já achou a Kotetsu. Kotetsu, Ashura. São todas armas... Mais pra frente do Final Fantasy. Vou vender as coisas que não vamos usar aqui. Kunai vende. Traje ninja vende. Quando a gente chegar com o ninja, a gente compra as coisas. Vamos ver as armaduras. Broquel. Ah, um broquel é um escudo bom, né? Chapéu plumado. Chapéu arcano, que é de mago. Bandana. Elmo de ferro. Elmo de ferro. Armadura de ferro. Vou comprar um broquel. Pera, eu tenho um broquel pra equipar, mano? Pera aí. Não, não tenho broquel. Vou comprar um escudo pesado e um broquel. Chapéu plumado, vamos lá. Chapéu plumado é ruim. Chapéu plumado é ruim? Elmo de ferro, já tenho. Kimono. Vamos equipar o cara. Beleza. Tá bom, vamos lá. Um poço, nada no poço. Tem uma casa aqui. Ontem, quando eu tava caçando, eu poderia jurar que vi um garoto correndo junto com um bando de monstros. Deve ter sido só a minha imaginação fétil. Ó o cachorrinho. Uou. Vamos comprar coisa aqui. Carne seca. Ah. Sacia a fome. Compramos a comida do garoto. Compramos a comida do moleque. Na última vez que estive em velho, eu joguei carne seca pra um bando de animais famintos. Mas imagina só. Um garoto surgiu do bando, pulou na carne seca e fugiu com ela. Ha ha. O moleque, cara. É o nosso garoto. No caminho da serpente há uma forte corrente marítima. Já ouviu falar dela? Não. Ah, ele vai me ensinar? Esse é o caminho? É só mergulhar na corrente que você vai direto pra Nikkei. A pena que roubaram o nosso único capacete. Ah, então beleza. Então se eu for pra lá, eu vou direto pra onde eu quero ir. Beleza. Essa casa é uma casa de quê? Parece uma casa de... Ah, de cartas. Posso enviar cartas e deixar pra qualquer canto. Posso enviar cartas pra qualquer canto. Se precisar de mim, é só falar. Ok. Olha o elixir. Ah, eu tô vendo a dica de vocês aí, hein. Que nos relógios podem ter elixires, né. Continuem me deixando dicas. A entrada do caminho da serpente fica na montanha crescente perto do extremo sul do continente. Beleza. Obrigado pela dica aí, meu caro entregador de correspondências. Ô, moleque. Filha da puta. Não faz barulho. O soldado dentro da casa tá muito machucado. Então a mamãe disse pra gente falar baixo. Ih! Tem um soldado dentro da casa? Não faz muito tempo que um soldado chegou cambaleando. Eu cuidei dos ferimentos dele. As cartas que chegam na cidade são a única coisa que o mantém vivo. Vamos falar com ele. Quem é esse soldado? Sou um soldado de Maranda. Quando nossa cidade foi invadida pelo império, fui obrigado a me juntar ao exército imperial. Tentei fugir pra não ajudá-los no ataque à doma, mas eles me pegaram e me deixaram assim. Agora nem consigo me mover. Nunca mais verei a Lula. Tem uma carta sobre a mesa. Poderia trazer ela até aqui, por favor? Caramba! As ruas de Maranda nunca estiveram tão cheias de soldados imperiais. Mas tirando isso, o clima é de paz. As flores do jardim estão quase se abrindo, anunciando a chegada da primavera. Como você está? Ando morta de preocupação com você. Só queria poder voar até aí pra estarmos juntos. Por favor, concentre-se apenas em se recuperar e tente não se esforçar muito. Descanse sabendo que vivo o tempo todo pensando apenas em você e desejando estar ao seu lado, Lula. Eu queria escrever de volta pra ela, mas não tenho força nem pra pegar uma caneta. Ah, mano. Vou mandar uma carta pra ela, né? Eu acho que eu posso mandar a carta... Eu posso eu escrever pra ele? Esse maluco correndo aqui... O pombo correr, Sônica, conexão com o mundo. Vamos entrar aqui. Vamos ver se a gente pode levar a carta pra ele. Quer enviar uma carta daquele soldado ferido pra Lula? Enviar. Vamos lá. Posso enviar, blá, blá, blá. Já paguei. É só eu colocar ela aqui fora? Ué, foi ou não foi? Vamos falar com o soldado primeiro. Eu acho que já foi, não foi? Eu quero melhorar e voltar pra ela. Preciso encontrar a Lula. Eu acho que eu já mandei a carta. No que eu falei ali com o cara e botei enviar, eu acho que enviou, né? Então foi. O Duane e a Catarina têm 16 anos e estão descobrindo o primeiro amor. É tão bonitinho. Ih, olha lá. O casal, ó. Não fala. Não fala. Aí tá os dois com tesão. Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa aqui. Calçado de corrida, capa branca. Impede os efeitos de silêncio. Vou comprar só uma. Vou comprar só uma pra poder usar com a nossa... Ué, dá pra dormir aqui? Caramba, dá pra dormir de graça aqui. Beleza. Vou comprar só um pra poder usar junto com o da... Com a nossa paladina depois. Que ela não pode tomar silence. Bom, vazar da cidade. A carne seca já tá na mão pra usar no garoto, né? Pra usar no garoto. Tão engraçado, ué. Vamos jogar carne seca na criança. Caralho. Nossa, soldado. Não, poção não, filha da puta. Eu esqueci. Morre. Morre também. Porra, daria. Olha lá o moleque, olha lá o moleque. Cadê a carne seca, porra? Olha lá. Olha lá o moleque, mano. Mas o que? Que criança peculiar? Meu nome é Sian. E este é Sir Sabin. Sabin. Você Sabin e você Sian. Min quer mais comida. Sinto muito, acabou tudo. Você ir, pegar mais pra mim. Você é só um moleque atrevido. E você ter medo de mim. Quer um pouco disso? Min não quer machucar você. Pare de me olhar assim. Olha lá o moleque. Ok. Aff. Você é bem forte para um carinha tão pequeno. Uh. Ha, ha. Divertido você é forte. Min melhor. Você é molenga. Já chega. Oh, Celso. Acalmai-vos, senhores. E tu, infante selvagem. Como te chamas? Tu? Tu, tu? Tu, tu? Tu, tu? Tu, tu? Você é zangado? Cian. Zangado com Gal. Cian. Zangado com Gal. Cian. Zangado com Gal. Escuta só. A família dele acaba de ser... Aí, tá contando a verdade. Entendeu? Me entender. Me impedir desculpas. Gal não ser malvado. Águas passadas não move moinhos. O que importa daqui para frente é o futuro. Sir Gal. Prevejo que seremos bons companheiros. Gostaria de se juntar a nós? Ah, Gal dar presente. Gal dar presente bonito para Cian e Sabin. Obrigado por comida. Sei. Que tipo de porcaria você teria para nos dar? Tesouro de Gal. Brilhante. Muito brilhante. O que poderia ser tão brilhante? Sir, tu gostar de coisa brilhante? Sir, tu? É ele. Aquele ali. Ele chamou o Sabin de Sir, tu? Um tesouro brilhante, é? O Loki vai morrer de inveja quando souber. Quem ser Loki? Homem malvado? Querer roubar tesouro de Gal? O Loki bem... Ele... Fique quieto quando tem alguém falando com você. Creio que o jovem está tentando nos dizer algo. Tá bem, o que é? Aqui, aqui. Tesouro brilhante aqui. Sabin estar em Moblis. Hã? Cian estar onde rio cuspir vocês. Gal estar em Montanha Crescente. Montanha de Lua. Tesouro brilhante lá. Muito bem, vamos então. Devo dizer que estou curioso para saber o que nos aguarda nessa tal montanha crescente. Ah, ele estava desenhando o mapa. Por que você teve que chamar esse moleque para vir junto? Eu gostei do moleque, cara. Olha o moleque do Loki. Eu gostei. Sir, tu? Rápido. Me deixar você para trás? Eu já disse. Meu nome não é Sir, tu. Bom demais esse moleque. Acabou? Uai. Veja como desenvolver as habilidades do Gal. Durante a batalha, selecione bot. Um comando que só aparece quando você está no Veldit. Continue lutando no Veldit e eventualmente o Gal voltará a aparecer. Quando ele reaparecer, terá prendido os ataques dos monstros que você estava enfrentando quando ele deu o bote. E também daqueles que você enfrentava quando ele voltou. Uau. Uau. Selecione bestial para fazer com que Gal use qualquer um dos ataques já prendidos. Pode confiar. Pode confiar. Pode continuar sua missão agora. O Gal é domador? Domador ou Blue Mage? Hã? Ele copia o ataque dos monstros? Olha isso. Ele copia as habilidades dos monstros? Ele não tem item na mão. Deixa eu pensar aqui. Será que eu devo comprar itens? Vamos testar primeiro aqui as paradas que ele usa. Vamos lá no combate. Triga combate para eu ver. Bote. Uai. Uai. Ele sumiu? Ele agarrou o dragão ali? Como assim? Vamos ver o que vai acontecer agora. Tem que lutar mais uma vez, aí ele aparece depois? Eu acho que é isso, né? Vamos lá. Caramba, que estranho. Vamos ver o que a gente pode comprar para o garotinho. Que tipo de arma ele usa? Não tinha arma para ele usar. Ah, ele nem aparece, mano. What the f... Tá bom, o moleque sumiu. Eu usei a habilidade dele, bot. Ele provavelmente vai aprender a habilidade dos bichos e sumiu. Tá bom, vamos descer e vamos direto ali na montanha com formato de lua, né? Eu quero que ele apareça, mano. Ele vai aparecer eventualmente, não vai? Ah lá, voltou. Vou dar carne para ele. Mincer Gal. Mincer Amigo. Mincer Amigo. Mincer Amigo. Mincer Amigo. Mincer Amigo. Tá bom. Caramba, ele aprendeu mais habilidade. Ele aprendeu mais. Meu. Parece que eu entendi como é que funciona essa parada. Se o moleque tá fazendo... Seão, o tesouro brilhante do Gal só pode estar por aqui. E onde exatamente estaria o teu tesouro, Sir Gal? Gal esqueceu. Vamos procurar? Suponho que não temos escolha. Então, ele aprendeu as habilidades, galera. Se vier aqui, ó. Tem mais habilidade com ele do que antes. Não deve ser por aqui. É, com certeza. Não tem como passar. Vai cair, moleque. Quase caiu. Uma poção. Será este o tesouro do Sir Gal? Não é, não. Duvido que seria uma poção. O que foi, Gal? Viu alguma coisa? Ah, minha bolsa de dinheiro. Tinha 500 de dinheiro nela. Caralho, o moleque empurrou a bolsa. Gal, seu diabinho de uma... Ó o céu, Sir Sabin. Esquece isso. Pelo menos... Pelo bem de todos nós. Caramba, o moleque filha da puta jogou o dinheiro do Sabin pra fora da montanha. O moleque selvagem pra porra. Ah lá, o capacete. Seria isso? O tal tesouro brilhante? Tesouro, tesouro. Mas isso não passa de uma redoma de vidro suja? Na verdade, parece uma espécie de capacete. Ah, é o que a gente vai usar pra nadar, não é? Hum, será que isso seria útil? A gente tem que seguir a correnteza. Talvez sirva pra respirar debaixo d'água. Então vamos nessa. É, é isso. A gente usa pra isso. Agora é só voltar. Ou não. A correnteza parece bem forte. Com certeza. Mas é o caminho mais rápido pra nos encontrarmos com o pessoal. Então vamos nessa. O moleque vai ficar. Pula, moleque. Pula. Vai ficar sozinho. Aê, pulou. Corajoso. Garotos selvagens. Garotos selvagens. É isso. Essa era a correnteza que o cara falou pra gente pular. Eita porradaria. Nossa, embaixo d'água. Nada a ver. Bestial. Ele vira bicho? Ah lá, ele vira bicho, mano. Ele vira bicho. Caralho. Muito foda. O menino vira bicho, cara. Eu vou usar as habilidades dele pra ver como é que é. Marquei o lado ali sem saber. Vamos usar outra habilidade aqui. Blindado, magitec, coelho, cólero. Ratizome. Vamos usar o ratizome. Kamehameha. Ah, ele usa veneno. Interessante. Então tá, ratizome é veneno. Acho que eu vou ficar só usando lobo mesmo, né? Eu não tenho ideia do lado que tem que ir aqui, mano. Ah, uma caverna. Caminho da... Ah, chegamos. Ah, foi sem querer isso aqui, galera. Ah não, olha lá. Eu me esqueci o caminho que o cara falou. Que o cara falou pra mim lá na... No diálogo. Agora já foi. Vamos vir pra esse lado aqui. Talvez tenha outra caverna com mais um item. Que bicho é esse? Vamos ver. Ah, ele usa choque. Acho que eu vou ficar usando esse que usa choque embaixo da água. Dá mais dano que apedrejamento, provavelmente. Então o garoto é tipo um blue mage. Só que na verdade ele... Some no mapa e depois volta. Interessante. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Vai tomar choque, otário. Eu preciso curar o moleque. Daqui a pouco ele morre. Chegamos em algum lugar. Ah lá, conseguimos. Tem uma volta, cara. Chegamos na cidade. Nikéia. Nikia. É essa cidade que tinha que vir. A gente já tá do outro lado do continente, já. Não. Fígaro do Sul? Não, não. Não. Ainda há compras a fazer aqui. Será que vai ter soldado aqui nessa cidade? Ou a gente pode comprar livremente aqui? Caramba, mano. Que aventura fodida. O nome desse episódio vai ser Garotos Selvagens. Quem assistiu Sessão da Tarde, manda aí. Sessão da Tarde que passou Garotos Selvagens? Comentem aí. Não, não, não. O Império também ia tá correndo de Doma. É, o Império matou geral em Doma, né, minha filha? Sai, porra. Eu odeio NPC que fica na frente. Estou em busca de produtos importados. Caralho, deixa eu passar. Vamos ver aqui no boteco. Sabe aquele senhor estranho que mora na cabana perto do rio Letch? Eu ajudei o nascimento do filho dele 13 anos atrás. Foi um parto problemático. A mãe não sobreviveu e o homem não soube lidar com a perda. Ele ficou maluco. Achou que o bebê era um monstro e o abandonou. O pobrezinho foi deixado à própria sorte. Será que é o Gal? Só pode. Oi, bonitão. Que tal me pagar uma bebida pra gente se conhecer melhor? Olha lá, uma prostituta. Como ousas, libertina e prudente? Afasta-te de mim. Ah, não seja assim? Aposto que você precisa se divertir um pouco. Ei, o que acha deles? Eu chamo esse de Molu... E esse de Mog Mog. Ah, respeito da prostituta. Ah, mano. Molulu e Mog Mog. Sian, não seja tão púdico. Tu não te deixas levar por tais encantos? É um dos benefícios de tantos anos de treino assético. Puxa, vai mesmo me deixar aqui sozinha? Já basta. Uma dama precisa ter modéstia e decência. E blá, blá, blá. Ah, Sian. Caralho. Antes era possível ir de barco pra todas as cidades. Abroca e Maranda. Mas o Império se apoderou de todas as embarcações. Porra. Tchau, prostituta. Caramba, mano. Foi... Que interação engraçada essa, né? O Sian, ele era casado, né? Então ele nunca que vai... Ah lá, o moleque é empreendedor. Óculos de prata. Impede cegueira. Rapaz. Anel férico. Impede veneno e cegueira. Não vou comprar nada por enquanto, tá? Eu preciso de outras coisas. Eu preciso, sabe de quê? De armadura. Pro moleque. Bandana. Pimono de quem pôr. Acho que tá bom. Pro moleque vai ser isso. O moleque não luta, né? Então a gente vai ter que tentar otimizar ele de alguma maneira. Vamos lá. Equipa... Pingente nele. Equipa... Não, vamos equipar laços que evita as coisas. Vamos botar um negócio de cavaleiro nele. Será que tem uma arminha boa pro moleque? Guard, mitril, kotetsu, lança. O moleque não usa porra nenhuma, mano. Sai da frente, que imundice. Eita. De um lado a mulher me quer. Ela quer dar pra mim. Do outro eu sou imundo. Que porra é essa? Tem mais carne seca? Não tem mais carne seca pra eu comprar. Como que eu vou... Um deslizamento bloqueou o caminho que leva ao longo da costa. Eu queria mais carne seca pra poder usar no moleque. Caso precisasse. Esse moleque vai querer... Olha, aqui parece que tem comida. Ah não, aqui é chocobo. Vamos descansar e encher a vida. Eu preciso ir a pé? Ou basta eu pegar o barquinho e ir pra Fígaro do Sul? Acho que Fígaro do Sul não é o objetivo. O objetivo é ir pra Narshi, né? Dá pra ir daqui pra Narshi? Ih, não dá, mano. Eu vou ter que ir pra Fígaro do Sul. Depois subir. Aí eu posso ir pra Narshi, não é? Mas vamos vir aqui, rapidão. Que lugar é esse aqui, doido? Que eu não me lembro. Eu não cheguei a vir aqui, né? Ah, o deslizamento que a idosa falou provavelmente é aquele negócio ali do lado, né? Provavelmente o deslizamento que a velha falou é aquelas pedras ali. Então pra cá não dá. Ou é pra cá ou é pra lá o deslizamento que ela falou. Vamos pegar o barco. E a habilidade Lobo Prateado do Garoto dá um dano bom. Ué. Eita, pô. Sai da cidade sem querer. A habilidade que o garoto usou ali, a bocanhar, ela dá um dano alto, o single target. Eu vou testar animal por animal. Seria maneiro se ele se transformasse no bicho de verdade, mas isso é pedir demais pro console Super Nintendo da época, né? Vamos lá. Logo, logo estaremos em Nash. Será que os outros chegaram bem? Certamente. Uau. O moleque faz... O moleque fala uau. Escolha um cenário. Cupo. Caramba, mano. Galera, é o seguinte. Eu... Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Se não, eu vou juntar duas histórias, uma com a outra. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Eu queria fazer um episódio maior aqui. Mas agora seria a história deles aqui, né? Então, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, a gente... A gente faz a história desses personagens aqui de baixo, beleza? Eu tô separando o Final Fantasy VI assim, porque vão ter episódios maiores lá pra frente, tá? Depois do próximo episódio, eu vou estar fazendo episódios maiores. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!